Programa Alex Sabino, oferecimento Rafa Super Varejão, satisfação para toda a família. Olá pessoal, estou de volta com mais um programa do Chefe Alex Sabino e hoje estou com uma convidada muito especial, a minha amiga de profissão, Karina. Quero ter um espaço aqui em Franca, vou deixar ela falar um pouquinho, porque realmente aqui é maravilhoso, a gente fica encantado quando chega. Eu infelizmente não conhecia logo, por falta de tempo, mas eu cheguei aqui, fiquei muito surpreso, estou muito feliz. Agora vamos saber um pouquinho de onde surgiu essa ideia. Então Karina, muito obrigado pela sua presença. Desde o ano passado a gente vem tentando já marcar esse encontro, mas deu certo. Então pessoal, vocês vão ficar surpresos com uma sobremesa que ela vai preparar hoje para vocês. Como vocês sabem, eu não sou muito da parte de sobremesa, minha parte é mais fogão, a parte mais salgada, mas ela vai fazer para vocês uma... Favilova. Então tá, mas antes dela falar o que é uma Favilova, ela vai falar um pouquinho da história dela, de onde vem a ideia de montar esse espaço. E de onde vem essa vontade de cozinhar, porque a gente que é cozinheira a gente é meio doido, né? Eu falo isso para todo mundo. Tem que ser doida. Cozinheira tem que ser doida, porque a gente não tem muito tempo nem para dormir direito. Porque a gente já dorme e pensa, o que a gente vai preparar no outro dia para os nossos clientes, né? É. A gente trabalha mais para os outros do que para a gente mesmo. É isso mesmo. Mas a gente é feliz assim. É. Então me conta um pouquinho dessa história. Bom, eu me descobri como cozinheira há uns 5, 6 anos atrás. Na verdade me descobriram, porque eu fui chamada para fazer um jantar num rancho. E eu fui com a cara e com a coragem. E aí o pessoal gostou e aí falou para outras pessoas. Você já gostou de cozinhar em casa? Eu não sabia o quanto eu amava. Eu cozinhava para minhas amigas, uma coisa bem, assim, caseira mesmo. E aí eu fui me descobrindo, me apaixonei. Eu sou formada em Química e Comércio Exterior. Dabia. E aí eu fiz poucos cursos na área e eu sou uma autodidata. Eu me apaixonei e aí eu falei, ah, eu vou virar cozinheira. E eu decidi. Então pessoal, assim, para quem não sabe, tem várias profissões, né? Às vezes a pessoa faz direito ou engenharia. Realmente ela não está feliz com aquilo e se descobre na gastronomia, né? É, tem muita gente. Porque na verdade é um escape que a gente tem naquela correria do dia a dia. E quando você vai cozinhar, parece que relaxa, né? A gente parece que está nas mãos. O mundo para. A gente trabalha, a gente está, assim, dentro da gente, né? Fazendo uma preparação, mas sabendo que vai agradar alguém. Isso é o mais legal. A gente, claro, a gente precisa de dinheiro, tudo assim, para viver. Mas a nossa satisfação maior é o? É o... Hummm. É o... Gente, a gente só quer isso. Não tem preço, né? Fala um pouquinho, assim, do seu espaço. De onde veio a ideia de montar o espaço? Há quanto tempo existe o espaço? Eu sei que você dá alguns cursos aqui. É. E é bem legal. Se você não conhece, ela vai passar um pouquinho das ideias daqui para vocês. Isso. Bom, aí eu comecei, virei chefe a domicílio. O pessoal foi me chamando para cozinhar nos lugares, tudo. E eu virei chefe a domicílio. Eu precisava de um local com a minha cozinha. E a loja veio acalhar, né? Eu tinha a loja já e aproveitei o espaço da cozinha. E a loja já tem tudo o que eu precisava, porque eu queria mesmo. Eu queria uma loja que eu pudesse dar aula, que eu pudesse vender as comidinhas que eu faço e que eu tivesse um lugarzinho para fazer um happy hour e tudo. Então a loja me trouxe tudo isso. É uma pequena loja, mas que tem muita função. Então, assim, para quem não conhece, siga lá no Instagram. Qual que é o Instagram? Karina C. Almeida. Gente, todo dia ela posta algumas coisas que ela está preparando, dá vontade de passar aqui. A gente que é muito corrido, né? Infelizmente eu não consigo, mas eu vou começar a passar mais isso. Isso. Ela sempre posta umas receitas, ainda mais se fazer na hora que você vê o preparo e dá mais vontade ainda. É. E você prepara o que mais aqui? Eu sempre tenho tortas, sempre tenho saladas frescas. Todos os dias tenho alguma salada fresquinha. As tortas, torta de camarão, torta de carne, sobremesas. Cada dia eu invento uma coisa. Porque eu estou com vontade de cozinhar, eu faço. Um enroladinho de uma folhinha com uma farofinha de camarão. E tem sem camarão também, viu? Que eu estou acompanhando. Tem. Só que eu venho experimentar. Eu ainda não experimentei, mas depois eu conto para vocês como que é. É. E aí aqui na loja a gente tem, toda semana tem eventos. Então tem, ou tem um happy hour na quinta-feira de 15 em 15 dias. Ou tem uma aula, geralmente na terça-feira. Ou tem, todo sábado tem comida também. A partir das 11h30 a gente faz comida. Tem paella, tem costelinha barbecue, tem moqueca. Cada sábado tem uma comida diferente. Tá, então vamos voltar lá na sua primeira experiência. Aí você foi para o rancho, cozinhou, aí deu o clique que você queria. Queria mexer com isso. Que você queria para a sua vida. Isso. E como foi? E daí um foi contando para o outro. Nossa, foi uma moça no meu rancho, cozinhou, gostei. Aí eu, ah, vem cozinhar aqui. Aí eu fui e cozinhei. Daí um outro falou para o outro. E aí foi abrindo e quando eu me vi, eu falei, nossa, eu virei chefe. Agora todo mundo me ligava e eu comecei a botar as coisas que eu fazia. E aí eu comecei a estudar. Porque aí o meu estudo é muito de pesquisa, né? De treino, treino, testes, tudo, né? E aí foi isso. Aí eu virei chefe a domicílio. Aí você hoje ainda faz? Ainda faço o serviço de chefe. Isso, faço. E sempre? Sempre chefe. À noite, né? Porque você está o dia todo dia. É, eu fico o dia inteiro na loja. À noite eu saio, faço os eventos. Do dia de manhã eu estou aqui na loja de novo. E você faz essas aulas aqui? Você monta um grupo, você faz a chamadinha. E um grupo de quantas pessoas, geralmente? 20 pessoas. São 20 pessoas. Eu faço, desenvolvo o cardápio. E aí eu tenho vagas para 20 pessoas. As pessoas vêm, fazem a inscrição e a gente faz a aulinha. Então tá. É um workshop, na verdade. Então você largou o seu passado para virar uma chefe. Virei uma chefe. Pessoal, tem que ter muita coragem, viu? Tem. Só quem é da área sabe disso. Disposição, muita disposição. E eu falo com o pessoal lá da Raposo do Edmo, que é uma consultoria firme, né? Diária. Que a gente é muito doido, né? Realmente. Porque você acaba perdendo seus finais de semana. É. É, festas. Porque você trabalha. Antigamente, isso eu sempre falo, que o pessoal chamava a gente para as festas. Aí faz o primeiro convite e você não vai. Aí faz o segundo, depois eles não te chamam mais. Não, aí acabou. Não vai mesmo. Para mim é bom que a minha turma vem para cá. Vem nos happy hours aqui e aí pronto. Fica mais fácil. Então tem essa parte legal também. Às vezes eu estou lá no meu trabalho e como eu não consigo sair, minha família vai lá me visitar. Os meus amigos vão lá me visitar. Aproveito, no finalzinho já tomo um chupinho com eles. É isso aí. Então aqui deve ser legal. Você deve acompanhar num vinho. Já tomo um vinhozinho, já como uma tortinha, já tenho a comida, já tenho o vinho e tal. E ganho dinheirinho. É, ainda assim ganha. Me conta um pouquinho, você tem uma preferência alguma, preparação ou você gosta de cozinhar de tudo um pouco? Tudo. Eu te pergunto nisso porque as pessoas me perguntam o que eu gosto mais de cozinhar. Eu gosto mais de cozinhar brasileira. Eu defendo muito os ingredientes brasileiros, mas eu gosto da cozinha francesa também, do clássico. Então eu cozinho de tudo um pouco. Porque só no cozinhamento de sobremesa. Por quê? Eu acho que a sobremesa, ela leva muito tempo. Então você, é tudo no ponto muito certinho. Tem que pesar, né? E pra quem não entende muito essa parte de fogão, você consegue fazer do seu jeito com a sua identidade, né? É. Então você faz a sua receita. É verdade. E geralmente essas clássicas, que ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o Papa Vlouf, que é uma clássica, né? É, é uma clássica. E é tudo medido, né? Então essa parte eu não sigo muito, não. Porque você tem que ter muita paciência. Eu gosto de tudo. Eu gosto de cozinhar tudo. Eu amo desafio. Se alguém me pede, ah, eu quero uma... sei lá, uma coisa que eu nunca fiz, eu gosto, eu pesquiso e vou fazer. Eu sempre faço. A única coisa que eu nunca fiz, assim, mas também se me desafiar, vou fazer a comida japonesa. Mas eu faço de tudo, eu gosto de tudo. E as sobremesas, eu acho, eu gosto também. Elas são mais chatinhas mesmo. Não tem que pesar, porque senão você perde, né? Não é igual o sal que a gente... o salgado que a gente pode pôr um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo. A sobremesa tem que ser pesada. Então fala um pouquinho pra gente sobre a pavilova. A pavilova é um prato que foi feito por uma bailarina. E ela nada mais é do que um disco de suspiro. E esse suspiro, ele foi feito, é inspirado numa saia de bailarina. Então por isso que é esse formatinho, assim, né? E aí eu gosto de colocar um creminho, aí geralmente ela vai com chantilly e frutas. Aí eu já fiz de versão de café, dá pra fazer maracujá, dá pra fazer várias versões. A que mais, a mais tradicional mesmo é a de morango. Ela vai chantilly, morango, hoje vai fazer a de morango com blueberry. A blueberry e o chilo é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então pessoal, já já a gente volta com a preparação da pavilova feita pela Karina. Aqui no espaço dela especial. E quem não conhece, onde fica o espaço, Karina? A loja fica na rua Tiradentes, 18h19. A gente fica aberto das 10h às 19h. Segunda a sexta e sábado das 10h às 15h. Mas na quinta-feira tem um happy hour especial que eu fiquei curioso como que funciona. De 15 em 15 dias a gente faz um happy hour que é um festival gastronômico, na verdade, né? Eu faço cinco tipos de pratos. São pratos pequenos e que é mais pra degustação, sabe? O pessoal vem, toma um vinho, põe as mesinhas lá fora, toma um vinhozinho, prova os pratos. É bem gostoso. Vale a pena ver. Além do happy hour, o que mais você oferece para os curiosos de gastronomia? Que agora todo mundo entende um pouco de gastronomia, né? É. Então está todo mundo muito crítico e com qualidade, né? Preço e qualidade, né? É. Então o que você oferece além do happy hour, dos outros dias? A gente tem todos os dias pães fresquinhos. Tem pão de calabresa, baguete, baguete francesa, baguete recheada. A gente tem vinhos. Eu sempre gosto de ter vinhos bons para harmonizar com as comidas. A gente tem frutos do mar, polvo, lula, camarão, lagosta. Temos azeite, coisas para cozinhar. E tem as comidas que eu faço. Então todos os dias tem uma saladinha fresca, saladinha de quinoa, tem tortas. Todos os dias, alguma comidinha fresquinha. E quem leva os ingredientes aqui já leva uma receitinha? Já, eu sempre dou uma diquinha. Uma dica, viu? Sempre ensina como cozinhar. Só lembra, se você gosta de cozinhar, venha fazer um curso. É bem legal, é divertido. Porque quem cozinha sabe, né? Na verdade não é um curso, é uma diversão que você tem com o seu tempo. É, é isso aí. Tempo livre. Então aproveita o seu tempo livre e venha. Vem se divertir, né? Vem aprender, divertir, beber um vídeo. Comer bem. Ah, nunca comi polvo? Venha comer polvo aqui, vem conhecer. Polvo é super famoso. Ah, nunca comi lagosta? Venha comer. Então, aqui é aberto para tudo. Com certeza, siga lá que você vai ver as preparações. É de dar água na boca. É isso aí. Então a gente já volta com a preparação da Pauvo Louvo, pessoal. Até daqui a pouco. Até mais. Tchau. 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 A minha maior fome foi a de união e ação. Eu tenho fome de comunhão. A minha fome é de arte. A minha fome é de sustentabilidade. Eu tenho fome de alimentação saudável. Comida de verdade. Eu tenho fome de saúde. Eu tenho fome de união. Temos fome de liberdade. Eu tenho fome de comida de verdade. Eu tenho fome de união. Eu tenho fome de conhecimento. De empatia e de respeito. Eu tenho fome de amor. Eu tenho fome de igualdade. Eu tenho fome de ver um mundo mais sustentável. Eu tenho fome de hábitos saudáveis. Casa de Carnes Berdú. Desde 1983. Atendendo Franca e região. Um espaço amplo e moderno para lhe atender com mais conforto e comodidade. Aqui você encontra diariamente as carnes fresquinhas e selecionadas. Completa conveniência com grande variedade em produtos. Tudo para o seu dia a dia e para o seu churrasco. Atendimento personalizado. Uma família servindo qualidade à sua família. Casa de Carnes Berdú. Rua Tuf Jorge. 406 em Franca. Disca entrega 1637240032. Há tempos não vemos verdade, sinceridade, honestidade, crise imoral. Agora em nossa cidade, Franca já tem verdade. 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 Então pessoal, estamos de volta na preparação da pavilova. Mas antes temos duas... Ah, eu tenho dois visitantes que vieram aqui. Eles gostam muito de cookie, viu? Ah, e gostam muito de televisão. Eles querem até autógrafo, né? Ah, depois eu vou dar autógrafo para eles. Da tia. Da tia Cacá. Qual o nome deles? Esse é o Antônio e esse é o Théo. Dá um oizinho lá para o pessoal. Sabe o que eles gostam? Esse aqui gosta de morango e esse aqui vem aqui comprar cookie todos os dias. Então pega um cookie. Pode pegar. Pode pegar um. Olha, ainda escolhe o no maior. Tem que ser, tem que ter um bom tamanho. Aí vocês aguardam um pouquinho ali que a gente vai preparar a pavilova para vocês experimentarem também, tá bom? Pode levar. Pode levar. Vamos à nossa preparação de hoje. Vamos lá. Então a pavilova, eu já falei para vocês, é um prato que foi feito em homenagem a uma bailarina, a Ana Pavlova. E ela é uma casquinha crocante por fora com um recheio macio dentro. O crocante representa ali açainha, o tutuque, a açainha da bailarina. Esse recheio necessariamente tem que ser sódio e chantilly ou pode ser qualquer recheio mais morto? Não, qualquer recheio. Pode ser um recheio macio, pode ser tudo. Pode, pode. É bom ter um contraste porque o merengue é muito doce. Então eu procuro fazer, eu faço até um creminho com cream cheese e limão que nós vamos fazer hoje aí, para dar esse contraste do azedinho com o doce. Ah, legal. Então vamos lá. Então a pavilova é muito simples. O importante é ter o bowl da batedeira bem limpo. Então geralmente eu passo um vinagre no bowl. Aí as claras pesadas, eu já pesei antes. Eu vou fazer duas receitas, então 180 gramas de clara. Eu coloco as claras na batedeira. E aí nós vamos ligar. A gente começa em velocidade baixa. E vai por quanto tempo? Ela vai bater uns 10 minutinhos. E aí eu vou adicionando açúcar bem devagarinho. Bem devagarinho. Aqui o importante é pôr um elemento ácido nas claras. Geralmente eu uso o cremor de tártaro, mas pode usar umas gotinhas de limão. Então a hora que der a espuminha... O efeito vai ser o mesmo. É. A hora que der uma espuminha, eu já coloco o cremor de tártaro e depois vou adicionando açúcar bem lentamente. Explica sempre para o pessoal de casa o que é isso exatamente. O cremor de tártaro, ele é uma borra de casca de uva, que ela é bem ácida. E aí ela segura a sustentabilidade no merengue, para ele não cair. Legal. Então vamos lá, vamos acompanhar a produção. Isso. Então aqui, ó, já virou uma espuminha aqui, a gente já vai colocar uma pitadinha de cremor de tártaro. Eu coloco duas pitadinhas, porque são duas receitas. Ou limão, né? Ou umas gotinhas de limão. E aqui eu acelero a batedeira. Agora que ela já começou a espumar, eu vou começar a adicionar o açúcar. Eu separo o açúcar em três tigelinhas, porque a gente tem que ir adicionando devagar para a clara não cair, ela tem que montar. Então a gente vai adicionando devagar o açúcar. Pouquinho, pouquinho. Coloca um pouquinho, deixa bater. Coloca um pouquinho, vai deixando bater. O açúcar, eu gosto de misturá-lo. O açúcar de confeiteiro e metade de açúcar refinado. Então é 50-50. 50-50. Tem gente que põe 70 e 30. Eu põe 50 e 50, para não ficar uma receita muito cara. Tudo a gente pode pôr metade de cada açúcar. E pode usar só o refinado, se não achar o de confeiteiro? Pode, pode também. Ah, e uma dica. Também pode. Não fica tão brilhoso o merengue, mas não tem importância. Também funciona, também dá certo. Daí aqui a gente acrescentou as três quantidades de açúcar, que eu separo, então, em três potinhos diferentes, para ir adicionando devagar. Já chegou no ponto. E a gente vai colocar essência de baunilha. Coloca uma tampinha para cada receita. São duas, então a gente vai colocar duas. E eu gosto de colocar também uma pitadinha de canela, que tira aquele cheiro de ovo, tudo. Então, uma pitadinha de canela dá um chão. Fica uma dica, né? É, uma dica boa. Para fazer suspiro, eu sempre coloco um café ou canela. Nem dá gosto, na verdade. Não vai equilibrar o... É mais para tirar o cheiro de... Se ficou algum cheiro, a canela segura, né? E aqui ela já chegou num ponto bem bacana. E esse é o ponto da paviloba. Pode cair. Esse é o ponto. Agora a gente vai pegar e fazer ela... Colocá-la na assadeira. Então, a gente... Aqui a gente finalizou o merengue, ó. Está bem batidinho. E a gente vai começar a montar a paviloba. Tem um truque que eu uso aqui, que eu gosto de fazer, é pegar um pouquinho da... Do merengue e passar aqui embaixo para colar o papel manteiga. Acho que o truque era passar ali. Ah, esse truque é bom também, que é? Então, eu coloco aqui, ó. Aí se grudar é para estar no ponto, é isso? Para grudar. É. Na verdade, esse é para grudar para quando eu montar, ela não ficar dançando o papelzinho. Então, eu já uso aqui, ó. Está pronto. Se você tiver um tamanho que você quer montar, você pode fazer o círculo, já. E aí você vira o papel. Faz com uma caneta e vira o papel. Como a gente vai fazer uma paviloba... Uma para a gente mesmo. ...na noz, né? Pode ser um círculo grande, né? Pode ser uma bem grande. Aqui, ó. A gente joga a quantidade de merengue que a gente quer. E a gente vai abrindo no meio uma piscininha. E aí está pronto. Aqui vai para o forno. Duas horas de forno. Um forno bem baixinho, 90 graus. No máximo 100. Se não tiver aquela temperatura, põe a colher de pau lá no forno, que funciona. Bem baixinho, uma hora e meia, duas horas de forno. E agora a gente vai fazer o recheio da pavlova. Então, como eu disse, a gente tem uma casquinha crocante por fora. Só que ela é bem doce, né? Porque vai praticamente só açúcar. E aí a gente gosta de... Eu gosto de fazer um creminho mais acedinho. Eu que estou de dieta, nem pensar. Não, não. Acho que não é uma boa ideia. Mas pode experimentar um pouquinho, né? É. Aí a gente pode... Esse creminho a gente faz... A base dele é cream cheese. 100 gramas de cream cheese. A mesma quantidade de iogurte natural. Açúcar. 40 gramas de açúcar. Eu já pesei tudo antes. Isso é importante, né? Toda a preparação de comida de doce, a gente pesa na balança mesmo. Como falei, toda a parte doce, sobremesa... Tem que pesar. Não é um problema, é questão de gosto. É. Tem que ter mais cuidado, né? Mas nesse caso a gente só vai misturar tudo. Então a gente colocou o iogurte natural, o cream cheese, o açúcar. Daí a gente vai colocar a raspinha de limão, tá? Raspinha de limão siciliano. Pode ser meio limão. É só raspinha mesmo, suco não? Ah, vai pôr o suco depois. Primeiro a gente raspa. Eu não sei se vocês perceberam, mas todo mundo que cozinha é muito feliz, né? É. A gente fica realizado quando a gente tá fazendo alguma coisa. Ó, e aí aqui a gente vai jogar suco de meio limão, tá? Sempre coloco a mão embaixo pra não cair... Se não tiver o siciliano, pode usar o outro limão? Pode também. O limão siciliano, ele dá uma sofisticação pros pratos, né? Ele tem um aroma... Ele é mais docinho, né? Ele é mais docinho também. É, ele tem um aroma meio floral, eu acho que dá uma sofisticada. Então eu uso o limão siciliano, mas eu já fiz várias vezes com o limão normal. E aqui a gente vai mexer, ó. Começa devagar pra não espirrar e depois a gente vai mexendo mais forte até sumir os pedacinhos de cream cheese. Então, pessoal, lembrando que o cheiro também é que tá uma delícia, né? Tá gostoso? Por conta do limão, do queijinho, do iogurte, essa mistura aqui. Ó. Então você já imagina o recheio e como vai ficar. Então pode usar qualquer tipo de fruta depois, assim, pra finalizar. Pode, pode. Sempre procurar frutas que não sejam muito cremosas, né? Fruta mais cítrica, pra não... Combinam melhor, assim, né? Melhor. Então, eu cheguei aqui, a Karina... É, assim, ela me perguntou se eu já conhecia essa boleira. Eu falei, não, ó, muito linda, né? Na verdade, é uma boleira, mas ela é uma multi, né? Ela é várias coisas. Eu vou deixar ela mostrar, porque se eu colocar a mão, eu vou acabar quebrando. Então conta um pouquinho pra mim sobre essa peça. Não é propaganda, viu, pessoal? Lembrando que eu achei interessantíssimo você estar em casa. Eu não tenho ainda, mas com certeza eu vou adquirir o meu. Mas eu vou deixar ela mostrar, porque realmente é muito interessante. Mostra pra gente. É muito legal. Essa aqui é uma... pode ser uma boleira, né? Pode ser uma petisqueira. Pessoal, olha que legal. É, aqui você coloca os petisqueiros. Hoje eu fiz uma salada de fruta, coloquei as frutas e coloquei uma ganache em cima. Ou você pode pôr legumes e um molhinho de mostarda em cima. Então ela pode ser uma petisqueira. Aqui ela pode ser uma saladeira. Olha que legal. Uma saladeira. Você faz uma salada em cima. Olha aquele bolo que eles gostam de fazer, aquele bolo aberto. Muito legal. Também fica legal. É uma... Um merengue de morango também. Põe os merengues na lateral. Põe suspiro, creme, né? E também pode ser uma boleira alta. Como que é? Assim, ó. Uma boleira bem alta. E aí você coloca a pavilova. Com cuidado. Então você vai ter várias peças em uma só, né? Várias peças em um produto só. Eu nunca tinha pensado nisso. É maravilhoso. E de onde que você conseguiu? É uma amiga minha que está chegando em Franca. Pode falar quem é? A hora que ela abriu a loja. A Bifurini. A loja chama Franciose. Depois a gente manda o Instagram dela pra seguir. Eu já vou seguir também que eu vou querer uma dessa também. Maravilhosa. Muito linda mesmo. E agora a gente vai montar a pavilova. O que a gente vai fazer? O creminho que a gente fez, a gente vai colocar em cima do merengue. E a gente pode colocar bastante creminho pra dar um... bastante sabor. E aí eu gosto de colocar muito morango. Morango eu piquei agora. Tá fresquinho. Então, lembrando que todo esse material que a gente tá fazendo hoje é lá do Rafa, Super Varejão. E lá você sabe que você encontra tudo fresquinho, né? Nossa, tava muito bom. Então todos os dias, frutas, verduras, tudo. Rafa, Super Varejão. Muito legal. O morango tava super bonito, ó. E aí eu até deixei uns grandes pra gente enfeitar. E o blueberry também, ó. Bem bonito. Então tudo que você não tá encontrando em Franca, eu falo lá que você vai encontrar. É. Desde frutas mais exóticas, pitaia, essas coisas tudo assim. Avocado também. Eu vi que chegou lá hoje, fui buscar. Delícia. Tinha vários avocados chegando. Depois eu venho buscar um. Dá pra fazer uma guacamole por nessa... Essa boleira aí, na petisqueira. Então aqui a gente vai cortar... É, uma boleira, uma petisqueira, são várias coisas. É, então a gente corta o morango de comprido, ó. E vai montando o morango na pavilova. Aqui quanto mais morango, melhor, né? Então a gente gastei uma caixa de morango aqui. Essa pavilova aqui é pequena, acho que não vai caber. E se você conseguiria fazer uma geleinha também, colocar a sua geleia? Fica muito bom. Você pode passar chocolate aqui. A gente passa assim, ó. Joga chocolate, joga uma geleinha. Ah, aqui. É aproveitar essa casca, né? Que ruim, né? Que a gente tem de merengue e fazer o que quiser. Pode pôr mousse de maracujá dentro. Mousse de chocolate dentro. Já fiz, tá bom? Então já, já. A gente vai experimentar pra vocês. Isso aí. E se você ficou com vontade, passa aqui na Karina. A pavilova tem que encomendar. Liga, encomende, passa aqui e pega a sua fresquinha feita no dia. Então, pessoal, assim, depois de prontinho, vamos cortar. Mas ela pode explodir, brincadeira. Pode cortar. Não, mas é legal, até pras pessoas saberem que, assim, é merengue. Então ela quebra mesmo. Quebra toda. E a gente não levou pra geladeira um pouquinho também, né? Que realmente o recheio dá uma... Uma firmada mágica. Tá meio líquido, mas vamos assim mesmo. Eu não vou esperar, não. Não. Então vamos lá experimentar? Vamos ver. Pegar um morango aqui. Olha, realmente o limão e o hortelã, ele dá uma quebrada no doce, né? A equilíbrio realmente ficou fantástico. Pessoal, se você ficou com vontade dessa preparação de hoje maravilhosa, feita pela Karina, eu agradeço muito a presença. Obrigada. Mas ela vai voltar mais vezes. Vamos voltar com o Happy Hour, uma gravação de ir com comida, com várias etapas, né? De cinco pratos. Que vamos experimentar todas. Vamos tomar um vinho, vamos tocar violão, vamos cantar, fazer uma coisa bem legal pra vocês. Legal. Ou senão a gente pode fazer e vocês virem também, né? É, todos convidados. Não é só pra gente, não. Então todos convidados. Se você não fica na vontade, venha pra cá e comente também uma pavilova. Várias coisas. É não só pavilova, mas de tudo um pouquinho. Venha conhecer a loja. Venha conhecer. E onde fica mesmo? Na Rua Tiradentes, 1819. Pessoal, então é isso. Então vocês aí e eu aqui, finalizando a minha pavilova, vai ser tudo isso aqui. Brincadeira. Então um beijo pra vocês. Obrigado, Karina. Obrigada, foi um prazer. Que agradeço. Obrigada. E aí E aí E aí E aí